Eu estou embasbacado com o que está acontecendo nas redes sociais chinesas. Eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil, se você não é inscrito ou inscrita. E se você já tem sua inscrição, deixa aí um comentário e deixa a sua curtida. Eu vou te mostrar aqui uma notícia sobre o que acontece nesse momento nas redes sociais chinesas. Camarada Trump, como ele é chamado lá na China, toma as redes sociais chinesas atraindo quase 900 milhões de visualizações. Os chineses estão comemorando a vitória do Trump. Por essa eu não esperava. Você esperava? Não só os chineses, os russos também. O Vladimir Putin está, assim, feliz da vida. O único motivo aí no Brasil para a gente falar, caramba, isso é motivo aí de preocupação, é o fato de que há uma promessa do Eduardo Bolsonaro, principalmente, de que o Trump vai interferir no STF para tentar dar um golpe no Brasil. Se não fosse isso, eu vou falar. O imperialismo americano vai sofrer a sua maior derrocada aí, talvez aí nas últimas décadas. Se o governo Biden fez com que a derrocada deles, e não só o governo Biden, o fato da Dilma estar na presidência do Banco do BRICS, do fortalecimento dos BRICS, isso também ajudou muito. Mas se o governo Biden fez com que aí a queda do imperialismo e a aceleração da desdolarização fossem cada vez mais rápidas, o Trump deve aí terminar o serviço que o Biden fez de acabar completamente com os Estados Unidos no cenário mundial. É por isso que lá na China já chamam o Trump de camarada Trump, já faz tempo, viu? Desde que ele levou lá aquele raspão na orelha, ele já é chamado pelos chineses de camarada Trump, e dizem que o Trump é um comunista e que ele é o maior aliado da China. Caramba, Thiago, esse cara não está falando no discurso que ele vai taxar os produtos chineses em 100%, ele vai aumentar de 60% para 100% a tarifa nos carros chineses que o Biden fez, e vai taxar outros produtos chineses em 60% a 100%. Como é que a China vai perder um mercado tão importante? Como é que eles estão felizes aí com isso? Os Estados Unidos têm grana, são 300 milhões de habitantes comprando produtos chineses. Vai ficar difícil para eles. Por que eles estão felizes? O problema não é isso. É que o Trump também está ameaçando, não, dizendo que vai taxar produtos de todos os outros países, inclusive dos europeus. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai fechar o mercado mundial para os produtos americanos, ele vai apostar em consumo interno. E ele, fechando o mercado mundial para os produtos americanos, abre para os produtos chineses. Mais do que isso, os analistas da China vêm aí, e levando em consideração o primeiro governo dele e o segundo, eles veem o fato de que ele tende a isolar os Estados Unidos do mundo. Da mesma maneira que o Bolsonaro isolou o Brasil, que o próprio Trump isolou os Estados Unidos da última vez, e que o Milley isola a Argentina, e que a extrema-direita faz quando está no poder nos seus países. Isso faz com que a China tenha aí uma porta aberta gigantesca aí para aumentar a sua influência em países aí, não só do sul global, mas países que hoje são aliados dos Estados Unidos, e que podem aí buscar na China a sua salvaguarda, porque não vão mais ter aí nenhum tipo de apoio dos Estados Unidos, nenhum tipo de relação com os Estados Unidos. Então a China está rindo à toa. O presidente da China ligou para o Lula ontem. Ontem teve uma conversa aí do Xi Jinping com Luiz Inácio Lula da Silva, e ele disse que virá ao Brasil aí no dia 17 de novembro. Então faltam aí poucos dias para o presidente da China desembarcar no Brasil, e eles terão agendas bilaterais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também ligou para o Lula, tiveram uma conversa aí de mais de meia hora. Ele disse que os Estados Unidos vão aderir aí ao programa do Lula, que é o programa mundial de combate à fome. Não só os Estados Unidos também, vários países já confirmaram a adesão, e os Estados Unidos vão entrar aí com uma verba boa para ajudar no combate à fome no mundo inteiro. O Biden percebeu que está acabando o governo dele, que ele não conseguiu eleger a sucessor, então ele vai fazer algumas coisas diferentes. Ele estava com um tipo de estratégia até o momento, agora ele viu que já desandou, já desandou a maionese, agora eu vou, confirmou aí a entrada no programa. Não estava querendo confirmar muito, agora confirmou a entrada, e também vai ter um encontro bilateral com o Lula. Encontro meio inútil, né? O cara está para sair, mas vai ter um encontro aí, pelo menos, o que espera aí o governo brasileiro é verbas aí para o combate à fome, não só no Brasil, mas em outros países. E se o Biden já deixa ali a verba alocada, não tem o que o Trump fazer. Aliás, o Biden está usando isso também com a Ucrânia e Israel. Ele vai dar bilhões aí para a Ucrânia e para a Israel antes do Trump assumir. Esse é um dos motivos pelos quais os russos estão comemorando. Não porque o Biden vai dar dinheiro para a Ucrânia e Israel. Não. Mas porque o Trump já falou que não vai dar mais um centavo para a Ucrânia. O plano aí que os aliados do Trump falaram depois da eleição para a Ucrânia vai ser o seguinte, vai delimitar uma zona onde a Rússia tomou e era a Ucrânia. Vai virar uma zona desmilitarizada. Era o que a Rússia queria. A Rússia queria que ali virasse a República de Dombás e a República de Donetsk. Que inclusive, em referendo esses dois lugares à Ucrânia, por 91% dos votos votaram em 2015 que eles queriam se separar da Ucrânia. Porque lá a maioria das pessoas se considera russas. E aí, depois de um golpe que foi dado pelo governo Obama na Ucrânia, grupos neonazistas financiados pelo governo da Ucrânia, governo golpista da Ucrânia, e depois pelos elenios que passaram a fazer atentados terroristas contra pessoas aí que falam russo nessas regiões em que 90% da população fala russo. Então, dizem aí que o que os Estados Unidos vão fazer é deixar uma zona ali desmilitarizada. A Ucrânia vai ter que assinar aí que não vai entrar na OTAN por 20 anos, que é o que a Rússia quer. Ou seja, postergar isso por algumas décadas. E se a Ucrânia e os países europeus quiserem se defender da Rússia, eles que paguem por isso. Os Estados Unidos não vão dar mais um centavo pra eles. Chegaram até a falar que, olha, a gente pode ajudar em exercícios militares, mas a gente não vai mandar nenhum militar nosso, não. A gente ensina vocês a fazer esses exercícios. Ou seja, o que, vai dar uma aula online? Como fazer exercício militar? Como se os militares da Europa não soubessem. E aí disseram, ó, vão os poloneses, os alemães lá fazer exercício militar na Ucrânia, mas a gente não vai mandar nenhum homem e nenhuma mulher dos Estados Unidos pra lá e nenhum centavo. Mais do que isso, o que fez o Putin rir de orelha em orelha é o fato de que tem uma sinalização aí, em vários discursos antes e depois da eleição, de que a OTAN, a OTAN tá em pânico agora, em pânico, se a OTAN quiser continuar tendo proteção dos Estados Unidos, eles vão ter que gastar na mesma proporção que gastam os Estados Unidos. Porque hoje, com o governo Biden, e o Biden, ele aposta em guerras, o que acontece? Se a Rússia, por acaso, vamos supor, a Alemanha entrega ali grátis bombas pra Ucrânia. A Ucrânia pega uma bomba da Alemanha e joga na Rússia e mata cidadãos russos. Se a Rússia vai lá e fala, quer saber, eu vou atacar a Alemanha. Vocês que estão dando a bomba, a culpa é de vocês. No mesmo momento, o Biden ataca a Rússia. E fala, não, 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 você está atacando um país da OTAN. Se você atacou um, você atacou a todos nós. E é isso que o Biden quer. E é por isso que os países da OTAN começaram a dar tanta grana pra Ucrânia. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Ah, peraí. Mas eu, América, estamos dando 99% do dinheiro. Vocês estão dando 1%. Não é nessa proporção, mas enfim, a gente está dando quase tudo e vocês estão dando quase nada. Se por acaso vocês derem uma bomba pra Ucrânia, a Ucrânia atacar a Rússia ou alguma coisa acontecer e a Rússia contra-atacar vocês, o problema é de vocês. Não me chame que essa guerra não tem nada a ver comigo. Esse é um dos pontos que levou o Trump a ganhar da Kamala Harris. É o fato que ele falou, não vou dar mais um centavo. Economia está uma porcaria no nosso país e a gente dando bilhões pra guerra dos outros. Lembremos. Todo mundo fala, ah, foi a economia, foi a economia. O que a Globo não conta é o seguinte. A economia nos Estados Unidos ficou dilacerada por causa da guerra. Os países europeus e os Estados Unidos importavam gás e petróleo da Rússia. E eles pararam. Os Estados Unidos começaram a importar petróleo russo via Índia. Então a Rússia vendia pra Índia. A Índia colocava 10, 20% de margem de lucro e vendia pros Estados Unidos. Eles continuaram importando petróleo russo, só que aí dando lucro pra Índia. A inflação começou a subir, subir, subir. E obviamente os salários não vão acompanhar a inflação. E aí, o que aconteceu? A economia ficou um lixo. Ontem tem uma declaração aí do chanceler neonazista. Esse cara é de esquerda, entre aspas, mas tá apoiando lá o holocausto em Gaza, da Alemanha. O Olaf Scholz. Em que ele diz o seguinte. Olha, o que acabou com a nossa economia aí, que destruiu a economia da Alemanha, foi a nossa ajuda à Ucrânia. E você continua ajudando por quê? Você continua ajudando por quê? Pois bem, a Ucrânia não obrigou. Ninguém na Ucrânia chegou lá, colocou uma arma na cabeça dele e falou dê dinheiro pra Ucrânia. Não, ele ajudou porque quis. A retórica lá pra ajudar o Biden. Então os russos estão rindo de orelha em orelha, falando pô, vai acabar aqui a guerra. É uma guerra entre OTAN e Rússia, usando a Ucrânia ali como bucha de canhão. Vai acabar a guerra. Vai ficar mais fácil aí pra Rússia. Os chineses estão rindo de orelha em orelha. Eu vou te mostrar alguns memes lá na rede social chinesa, pra você ver. Olha só, eles colocam isso aqui. Mostra isso pra um bolsominion, vai explodir a cabeça do bolsominion. Eles não vão entender nada. Aí, ó. Esse aqui é o tipo de meme. Esse aqui também tá escrito lá, camarada Trump. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Seguiremos aqui na luta.